Eu ouvi palavras Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui E eu rezo e peço pra Deus Cuidar a sua vida Abençoar Vou correr por você Até o fim Me quer tirar do mal Eu percebi Disse verdade que eu mereci Então pra sempre amigo Sim, se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus Cuidar, cuidar A sua vida Abençoar, abençoar Vou correr por você Até o fim Assim Eu sei que pra você Também Sou alguém que te faz Também Mais que amigo Irmão Meu Valeu Valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos, até depois do fim Valeu Amigos 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 Amigos